E ae minha galera Estamos de volta galera Com vocês no canal Canal do Raimundo Vieira Galera e nós Vamos ali galera Vamos bem aqui na barra do corda Hoje é segunda-feira De carnaval Não sei, quanto é hoje do mês Hoje são 28 do 2 De 2022 E nós estamos Indo bem ali na barra Vou botar um combustívelzinho bem aqui no posto Falcão Aqui no posto Falcão Para nós poder Seguir em frente Bem aqui ó E ae vei Bota dezão aqui Para a gente É Não sei nem onde foi que eu botei os dezão Dezão E ae galera Nós estamos dando uma abastecida Aqui no posto Falcão Não é não garoto Ae beleza Vamos já ali na Na barra do corda Maranhão Que é a nossa viagem De De praxe mesmo Viu galera E ae nós vamos lá Valeu Ae garoto Ae galera Aqui Tá sendo feita aqui Uma área aqui Para Lotear E essa área cortada aqui Dessas máquinas aqui É para fazer a praça da Da família Construir aqui A praça da família aqui É aquela praça que tem Tem aquele local De fazer Malhação Aqueles ferros Aqueles negócios que faz Que os idosos Todo mundo faz ginástica Né É aquele tipo de praça lá E aí Já estão preparando a área Aí para construir Galera e nós vamos ali Galera Hoje são 28 Segunda-feira de carnaval E nós vamos já ali na Na barra do coro Da Maranhão Vamos lá galera Vamos voltar para andar Agora Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E em vários locais para fazer uma pechinchazinha, né? E como a gente vive hoje de economias, aí a gente tem que procurar onde está mais em conta para a gente fazer comprar, para a gente... É assim... Pois é, galera. Valeu aí. Vamos ali com a gente ali na barra, deixa o like aí, se inscreva, ativa o sininho, faça o comentário, compartilha aí com os parentes e amigos. É para o canal crescer, galera. Valeu aí!